Quem viu esta mulher outrora irradiante de beleza Ela foi uma deusa em seu pedestal cercada de riquezas Perfumes caros e orguilhas, muitos amores a seus pés Muito veludo, muito cetim, a sua vida era um festim Hoje sozinha, sem ninguém, vai deste mundo para o além Em seu adeus tão tristemente, nenhuma flor, nenhum parente Cadê os amores de outrora, que no seu corpo aproveitou Só eu tristonho, que acompanho, aquele que você desprezou O que você desprezou Hoje sozinha, sem ninguém, vai deste mundo para o além Em seu adeus tão tristemente, nenhuma flor, nenhum parente Cadê os amores de outrora, que no seu corpo aproveitou Só eu tristonho, que acompanho, aquele que você desprezou